Eu não preciso de patoar, nem peço ao meu chão Uma igreja dança esprezada, mas tem que ter Pois agora tem que ser a mulher Eu não preciso de patoar, nem peço ao meu chão Eu não preciso de patoar, nem peço ao meu chão Uma igreja dança esprezada, mas tem que ter Pois agora tem que estar perto, nem peço ao meu chão Eu não vou com ele, eu batalhei o seu anjo porém Você me diz a mal que só me dá o seu destino Quando me olhava, não parecia nem ver Eu era aqui, mas hoje em dia eu posso dizer Eu não preciso de patoar, nem peço ao meu chão Eu não vou à igreja, não sei rezar, mas tenho fé Pois agora tem que estar perto, nem peço ao meu chão Eu não vou com ele, eu batalhei o seu anjo porém Você me diz a mal que só me dá o seu destino Enquanto me olhava, aparecia nele e veio ver Eu era aqui, mas hoje em dia eu posso dizer Meu pago lembra, eu não preciso de patoar, nem peço ao meu chão Nem recebendo amanhã, vou remando para a parede Eu não preciso de patoar, nem peço ao meu chão Ou na igreja, não sei rezar, mas tenho fé Pois agora tem que estar perto, nem quer Pois agora tem que estar perto, nem quer Pois agora tem que estar perto, nem quer